Mano, o cara me meteu um bagulho aqui, ó. Quantos carros mais ou menos você lava por dia, meu parceiro? Eu lavo em média de tucina. Cheiroso, cara? Cheiroso. Olha aí, legal. Vou fazer um chão. Qual que é o máximo de dólar que você conseguiu fazer no dia? Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Bom, estou tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo mais ao vlog do Rodrigão, pessoal. Primeiramente, me desculpa a demora de fazer vídeo de semana. Só soltei dois vídeos, cara. É porque realmente estava na correria também. E meu primo está aqui essa semana. Meu primo está aqui lá do Brasa. Então, ele vai passando a semana aqui com nós aqui. Aí eu falei assim, ah, bora fazer uns vídeos. Bora correr atrás de bagulho de outlet, esses negócios. E é por isso que nós soltamos pouco vídeo pra vocês, rapaziada. Mas é o seguinte, quem tem vídeo todo dia no canal. Então, dá essa moral de nós. Se inscreve-se na loja de graça. Que é o like, o comentário. Os vídeos de mais no meu Instagram. Rodrigo.Veronese. Galera, de ver com você. E lembrando você que no dia 24, 25, 26 de maio. Eu vou liberar algo que vai ser a solução pra você deixar o Brasil começar do zero. Aqui nos Estados Unidos. Deixando o Brasil. A única maneira legal de você deixar o Brasil. Mesmo que você que não tenha nem passaporte ainda. Ou tenha visto, não sei. Eu te ensino desde o passaporte até o green card. Nos mínimos detalhes. Só que só vai durar 24 horas no dia 24, 25, 26 de maio. Serão três dias de lives incríveis. E eu vou abrir o carrinho pra você. Tá bom? Eu tenho certeza que o Deixando o Brasil vai ser algo... Eu não vou nem falar muito pra vocês. Clique no primeiro link de descrição e entra na lista de espera. Porque são mais de 20 mil pessoas interessadas. Então, eu tenho certeza que você também não vai ficar de fora dessa. Então, também liga a descrição. E olha só o que chegou pra quem curte fazer drift, alguma coisinha. Mano, é difícil de achar. Esse aqui é um Toyota 86 2019, custando 20 mil. Tá ligado? Vou até pegar a chave dele pra vocês, pra mostrar. Meu primo tá louco, mano. Quer voltar pro Brasil, mas não? Ele quer ficar aqui, velho. Não quer voltar pro Brasil, não, velho. Aí, ó. Toyotinha top, mano. Olha isso, mano. Fazer um driftzinho, pá. E o bom desse carro aqui, mano, é manual, cara. Então, pensa, mano. Pensa. Acabou de chegar, ainda vai... Nem tá limpo, rapaziada. Ainda vai ser limpo, vai ser higienizado. Olha a rodinha da criança. Isso é louco, mano. Vou até abrir as duas portas pra você ver. E o bom dele que é manual, velho. Pequenininho por dentro, lógico, né? Tá meio tão drift mesmo, olha lá. Tá vendo? É bem pequeno, né? Não tem que chegar os bancos pra frente. Mas é tipo vidro elétrico, acondicionado, tá? A diferença é que ele é manual, mano. Olha que lindo, velho. Você dá vontade de comprar pra molecada só pra colocar um... Fazer um drift com o bagulho, mano. Treinar, mano. Olha que louco. 20 pila. Isso é louco. Olha isso. Deixa eu baixar aqui o banco, porque o Digão... Ele é... Olha ali. É bonitinho, cara. Manualzinho, seis marchas, pá. Vamos ligar aqui. Precisa na embreagem pra ligar. Ponteirinha. Ó. Fez de mãozão puxada, né, filho? Vai ter pra ligar o manual. Ó. Deu a ponteirinha, pá. Tem um radinho aqui. Não sei se é o original dele. Acho que não, mas esse aqui, ó. Aí, mano, tudo completinho. Direção hidráulica, pá. Vidro elétrico. Olha aí, mano, ó. Pra quem curte um bagulho, velho. Agora, mano, eu tô muito interessado nesse carro que tá. Meu Deus. Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, eu acho, que é a Spider, mano. Ó. Só de kit aqui, mano. Quinze conto, filho. Pra deixar ela lift grandona assim, ó. Ó, mano. Essa aqui tá uma teteia, velho. Tô me interessando bastante. Tô quase metendo o Camaro aí. E pegando ela, velho. Olha isso. Ó o nível, mano. Isso aqui, pra você ter uma noção, velho. Dá pra você ficar em pé, mano. Tão forte que é o bagulho, ó. Esse aqui, ó. É mil conto só esse bagulho. Não é plástico, mano. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqueles bagulho durão, mano. Aqui tem câmera de reto, tem teto solar. Tô muito interessado em pegar esse carro. Olha como tá o tempo hoje. De verdade, rapaz. Olha isso. Olha o tamanho desse carro, mano. Cabine dupla. Tem o teto solar. Só faltou o teto solar panorâmico, mas olha isso aqui. É uma Silverado, mano. 49 mil, cara. E ela é 2021. E é diesel, cara. É diesel. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Só faltou um painel maior, lógico, né? Painel eu acho pequeno, mas, mano. Olha isso, cara. Que teteia. 61 mil milha, ó. Pouquíssima mil milha pra um carro a diesel, cara. Forte, 4x4. Olha que teteia, meu. Esse carro é lindo demais, cara. Teto solar, ó. E o Digão aqui, simpá. Viajando aqui pelo Colorado. E eu, minha mulher, e a Licinha atrás. Cê é louco. Cê é louco, rapaz. Mas, ó. Todo o painel em couro. GPS integrado. Ó. Coisa linda. É, meus irmãos. O dia não vai ter isso aqui, né? Dá pra me comprar agora, mas calma, né? Calma, calma. Outra escurididade. Ó a Buzz, tá vendo? Sonzeira da Buzz. Aqui tem mais os detalhes dela aqui também. Linda, 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 linda. Olha aí. Coisa mais linda. Aí quando tá noite, ele fica aqui no chão que é iluminado, aranha. Obrigado. Black. Spider. Olha a roda. Grossura do pneu. Sobe em qualquer lugar. Ó. Não é irritado mesmo, mano. E é tudo original, filho. Nada zoado, ó. Linda. Rapaziada, é o seguinte. É esse aqui, meu mano. Já que o telefone tá tocando. É isso mesmo. Aqui é a realidade, filho. Aqui eu não corto nada. Já tem, já, o telefone. Telefone, a mulher chamada ao vivo. Ah, isso aí, ó. Chamada ao vivo. Eu gosto assim. Eu gosto assim, velho. Tá vendo? Eu gosto desse jeito, na real. Aqui é o Rafael. Aí, ó. Mano. Mano, qual que é o seu nome pra galera aí? Ó, meu nome é Rafael. Sou lá do Brasil. Ah. Santa Isabel, a cidade. Ah. Interior de São Paulo. Vamos na frente e lá atrás. É, cheguei aqui nos Estados Unidos com mil dólares. Entendeu? E aí, através dos vídeos do Rodrigão. Quatro anos vendo os vídeos dele. Que legal, velho. Aprendi muito. Cheguei aqui. Produzei todas as dicas dele. Né? Deixa eu fazer a mulher. Cadê a mulher? A mulher aqui, ó. Chamada de vídeo. Não vai deixar ele gravar, não, pô? Olha lá, amor. Olha aí, ó. Não vai deixar ele gravar? Estão gravando aqui, ó. Eu também quero participar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Vai sair no YouTube. Tá vendo? Vai sair no YouTube. Vai sair mesmo? Vai. Vai sair no YouTube. Olha lá. Olha lá o filhinho do lábio. Já tá com o carrinho dela, já dirigindo. Carro automático. Já pega as casinhas dela. Que legal, velho. É isso mesmo, meu parceiro. Olha que legal que ele fez aqui, rapaz. Eu quero mostrar pra vocês. Enquanto ele tá no telefone com a mulher dele ali, ó. Olha que bonitinho, velho, ó. Ele comprou esse carro aqui. Quanto tempo de América? Um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses. Chegou aqui trabalhando pros outros? Trabalhei um, dois meses só com um rapaz. Aprendeu a trabalhar. Aprendeu a trabalhar. Porém, eu já tinha 15 anos de experiência lá no Brasil. Sim. De lavagem de carro também. De lavagem de carro. Quanto você ganhava no Brasil? Ah, eu ganhava 70 reais por dia. Aí tem que dar risada, né, velho? 70 reais por dia. Que carro você tinha lá? Lá não tinha nenhum carro. Nunca tive carro lá. Lá tava pros outros, então? Trabalhava pros outros. Aí o máximo que eu consegui depois lá foi comprar uma moto. Com o maior sacrifício. Ah, qual moto você comprou? Comprei uma 125, uma Yamaha. É, sim, sim. Uma moto boa. Uma moto boa, uma moto boa. É, simplesinha. Mas olha o que ele fez, rapaziada. Ele pegou aqui. Ele pegou esse carro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui à frente. Quantos pagou nesse carro aqui, velho? 17 mil dólares. 17 mil dólares ele pegou nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar a frente do carro pra vocês verem. Olha que legal. Olha que bonitinho, mano. 17 mil dólares. Pegou a criancinha, tal. Quantas mil milha? 80 mil milha. 80 mil milha. Mano, o cara me meteu um bagulho aqui, ó. Um tanque de água. Agora você não precisa, no cliente, nem mexer com nada. Não, não precisa nada do cliente. Eu tenho tanque de água, gerador de energia. Chego na casa do cliente, lavo o carro, não preciso de nada dele. Que legal, velho. Então você vai na casa dos clientes e lavar o carro. Um exemplo, assim. Na casa do cliente, estacionamento, qualquer lugar. Às vezes o cliente tá trabalhando, não tem tempo de levar o carro pra lavar. Eu vou no estacionamento do trabalho dele e faço o trabalho. Olha que legal. Rapaziada, ele lava os carros aqui da GTS, mano. Só os carros, ele fica brilhando, velho. Ó, aí ele meteu esse bagulho. Quantos pagãos você pagou nesse negócio de tanque aqui, de água aqui? Esse tanque de água eu paguei 400 dólares. 400 dólares você tem de água? É. E nesse gerador, você pegou quanto? 450. 450 gerador. Compressor, compressor de ar. Compressor de ar, deixa eu ver o compressor de ar. Deixa eu ver. E nos cantinhos onde tem poeira, pra ficar no detalhe, jogar o produto. 250 dólares. 250 dólares, legal, cara. Olha que organizadinha. Isso aqui pode pôr no tapete, né? Isso aqui é pra colocar no carpete, o adesivo. Nossa ferramentinha dele aqui. Basicamente isso aqui, né, cara? É, é a mangueira. É o que você precisa aqui. Vem a água aqui, pra você lavar. Que legal. Tem pra jogar o produto. E tem pressão nessa água aqui? Tem muita pressão. Sério? Eu tenho o touch washer lá também, ó. Ah, você tem o touch washer. Sim. E como é que você liga a água da touch washer aqui? Aqui, ó, nessa mangueira. Ah, que massa, velho. Quanto você paga na press washer? Paguei 200 dólares. 200 dólares? Essa aqui? Isso. E aguenta? Aguenta muito. Já tá comigo há um ano e meio já e aguenta o pau. 3.200 PSI. Que legal, velho. E aqui tem as paradas dos... Os produtos. Os produtos. Isso aqui é pra escovar banco. Ah, isso aqui você pegou na Hyperfer Tools. Isso. Quanto bagulho? É lógico que não recomenda. 45 dólares. 45 dólares, velho. Completinha já, ó. Essa aqui é sua dica. Que legal, velho. E aí, o que você tá fazendo aqui agora? Dando lavado no quê? Aqui eu já fiz a higienização interna. Hã? E agora eu vou partir pra lavagem por fora. Chegou agora esse carro aqui? Chegou agora. Ah, você já fez interna? Fiz interna. Olha que capricho, velho. Ainda falta aqui o painel. Porém, falta dar o retote final aí, né? Que legal, velho. Pô, mano, que massa, velho. E aí, agora eu tô no processo de lavagem por fora. Que legal, velho. Ó, ficou topzinho. Vai levar por fora agora. É, eu vou finalizar. Esse negócio do óleo aqui. Isso aqui você que jogou não, né? É, é, é... Tank de gasolina. Tank de gasolina, né? Mas você que jogou esse produto aqui não, né? Ah, você que jogou produto. Ah, você que jogou produto. É, aqui com muita sujeira aqui. Joga o sabãozão. Olha que legal. E a máquina pro sabão. Essa aí é a máquina pro sabão, né? Sabão, isso. Ó. Isso aqui é um shampoo que eu uso já com cera. Cheiroso, cara? Cheiroso. Olha aí. Legal. Que legal. Que legal, cara. Cheiroso pra caramba. Cadê a maquininha? Deixa eu ver como é que é a maquininha. Aqui, ó. Mais no fã. Ó, cara. Que massa. Quanto que é um negócio desse? No Brasil, isso daí é uns 600 reais. E aqui? Aqui, 20 dólares. Ó, caramba. Que legal, cara. Isso aqui é... Aí liga o compressor aí. A press wash. Ah, a press wash, é verdade. Aí sai água junto, né? Engato aqui, ó. Ah. Que massa, velho. Nossa. Bem prática. É a América, né? Que cheiro gostoso, cara. Que cheiro gostoso. Olha isso aí. Depois enxágua. Enxágua. E ainda depois vem mais uma cera ainda pra dar aquele brilho. Que massa, moleque. Cheiroso demais. Faz polimento também? Polimento fácil. Ah, que massa. Quanto tá a lavagem simples sua? Minha lavagem simples eu cobro 60 dólares. É carro, sedã, sub 60 dólares. Aham. Caminhonete é 85. E completa, aquela bem top, detalhada. Completa mesmo, higienização de banco, teto, carpete, motor, caixa de roda, hidratação. Essa daqui, 180. Sairia uma dessa daqui, se eu pegasse uma dessa? Isso, sairia 180. Uma dessa daqui você pode. Aham. E o polimento, tá quanto? O polimento dessa cabanete aqui, 250 dólares. Aquele polimento comercial, pra dar aquele brilho, tirar os micro riscos, sabe? Aí passa pasta, aí vai com essa máquina aí de polidora. Passa, a politriz, vem polindo tudo, dá um pilho top. Que legal, velho. Massa demais, cê é louco. Já deu outra cara no carro já. Já. Legal. E pretinho, cê passa na mão mesmo? Não, pretinho eu tenho um... Ah. Pretinho eu ligo o compressor, né? Ligo o compressor? O compressor. Ah, pra pistolinha, tipo... Pistolinha. Ah, que massa. Com essa pistolinha aqui, eu uso o compressor, né? Aham. O refrigerador lá. Coloca o pretinho aqui? Coloco aqui o pretinho, e é um produto que eu uso já pra hidratar essas partes plásticas, Ah, que legal, cara. Por dentro do carro também? Serve pra tudo isso. Você faz a regulagem, o tanto que você quer mais fino, né? O tanto que eu quero que saia, então... Que legal, velho. É prático. Ô, você aprendeu com alguém isso aí ou não? No Brasil, 15 anos trabalhei. Esse carro assim? Não, isso aqui eu tirei o pessoal aqui na América que eles fazem isso. Ah, entendi. Só tem um rapaz que faz assim. Ah, entendi. Então isso aqui eu já aprendi na América. Que legal, velho. Ó, muito louco. Muito louco mesmo. Porque eu vi ele lavando ali, ele falou assim, ah, vamos mostrar pra galera aqui. Aqui é top demais, cê é louco. Olha aí. Quantos carros mais ou menos você lava por dia, meu parceiro? Eu lavo em média de 3 a 4 carros por dia completo. Se for lavagem simples? Lavagem simples, 8. 8 carros? 8 carros. Qual que é o máximo de dólar que você conseguiu fazer no dia? Eu consegui fazer 900 dólares já por dia. No dia? Num dia. Meu Deus. Lembrando que não é todo dia que dá pra fazer 900. Sim. Mas normalmente eu consigo fazer 450 dólares. Nossa, que maravilha. Por dia, hein, cara? Das 9 às 4 e meia. Eu faço o meu horário. Você da onde? De? Santa Isabel, né? Santa Isabel. Santa Isabel. É isso aí mesmo, cara. Quando você ia poder ter um bagulho desse aqui, né, mano? Uma empresa sua, abriu sua empresinha. Abri minha empresinha. Trabalho com a minha. Tem uns cartãozinhos. Os americanos gostam, né? Tem uns cartãozinhos. Já vou na... Quando eu tô lavando na casa de um americano, o outro passa, perde o cartão. E é o boca a boca, né? Que legal, velho. Que legal, mano. Isso é bom pra incentivar a galera que quer fazer os negócios direitinho, tá ligado? Sim, sim, sim. Chegou com uma merreca de dinheiro, chegou? Cheguei com mil dólares. Paguei 600 de um quarto, sobrou 400. Aham. Mulher e filho, na cara da coragem. Mulher e filho, na cara da coragem. É isso mesmo, mano. Sobrou 400 dólares. Aí, ó. Ah, minha esposa tá falando. Olha lá, a esposa dela. Tá dando... O bagulho é o seguinte, filho. Ele vem... É tudo por aqui, tá? Vem aqui assim, ó. É. Que legal, velho. É bom pra galera saber. Porque é o seguinte, mano. Tem muita gente que fala assim. Tem casos assim, ó. Aqui só não vem se você não quiser, meu parceiro. Aqui só não vem se você não quiser. Aqui você trabalha. Você viu que bonitinho? O cara pega aqui. Tem todas as ferramentas dele. Vai na casa das pessoas, lava o carro. Você não precisa nem sair da sua casa. Inclusive, vou deixar aqui na descrição pra vocês o contato. Vou deixar seu contato aqui na descrição, pode? Pode, pode sim. Ó, quem quiser ir chamar o cara aí pra... Pra... Como é que fala? Pra lavar o seu carro aí. Pra lavar o seu carro. Gente. Chamar ele pra lavar o carro. Não é pra pedir em dinheiro emprestado. Não é pra falar dicas dos Estados Unidos. Entendeu? É pra lavar o carro. Senão você vai tumultuar o business do caboclo. E ele quer... Ele precisa do contato dele pra fazer essas paradas aqui. Entendeu? Conseguir cliente. Então, toma cuidado na hora que você mandar mensagem e tal. Tudo tumultuar o negócio dele, rapaziada. Com coisas que não tem nada a ver com o vídeo que a gente tá gravando. Então, se quiser lavar o carro, contratar você... Fazer aquela higienização profunda no teu carro. 407-735-3005. BR-AURO-DT. É isso aí, rapaz. Olha o bagulho bem. Olha o DT aí, né? Aí, ó. Sim, é. Aí não sabe fazer nem Ryan e Bay no Brasil. Agora ele tá se virando nos 30, meu parceiro. Tem que atualizar, né, irmão? Que legal, velho. Que massa. Você estudou muito no Brasil lá, não? Não, estudei nada. Segundo grau só. Segundo grau. É isso mesmo. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, rapaz. Eu gosto disso aí, ó. Agora tá com o business dele aqui na moralzinha. E é isso mesmo, rapaziada. Espero que isso aí sirva pra vocês aí, né, mano? E é legal, sabe que uma coisa que é legal? Você pode escolher o dia que você quer trabalhar. Não tem chefe, hein? Não, não tem chefe. Se eu falar... Ah, eu já completei a minha semana. Porque eu trabalho em cima de uma meta, né? Porém, tô com uma demanda muito grande de trabalho, né? Sim. Então, tô trabalhando de domingo a domingo, irmão. E por que você não contrata a gente? Eu não contrato a gente porque os brasileiros que estão chegando não querem trabalhar. Não aguenta, não quer não aguenta. Reclama do sol, entendeu? Isso que o calor nem chegou. O calor nem chegou. Quando o calor chegar, eu quero ver, entendeu? E reclama do sol. Aí você põe pra trabalhar. Não aguenta, não aguenta, velho. Não aguenta, não aguenta. Não é todo mundo que aguenta, não, mano. Não é todo mundo que aguenta, não. Tem que vir com sangue nos olhos. Em detalhe, hein? 42 anos de idade eu tenho. Aí, ó. Tá vendo, rapaziada? 42 anos. 42 anos de idade já e rebentando aí. Não tem desculpa, mano. Não tem desculpa. De domingo a domingo, né? Domingo a domingo. Como é que você conseguiu os clientes, velho? Ah, eu cheguei aqui, fiz meus cartões, né? Saí de loja em lojas. Divulgações no grupo de Facebook, WhatsApp. Mas aqui é muito no boca a boca, entendeu? Sim, sim. Você tá trabalhando, você tá lavando o carro. A pessoa vem, para, quer o trabalho. Lavou a primeira vez, indica pra irmã, pro tio, pro pai. Essa é a diferença de você morar numa comunidade que tem a parte latina grande, né? Hispano, brasileiro, loja de carro. Chega e bate no porta-posta. Tem que bater no botão. Então, como tem eu lavando o carro, tem gente vendendo coxinha, lancha, marmita. É igual esses dias que eu tava aqui agora parado antes um pouquinho. Vem uma mulher vendendo bolo de pote assim, Hispano, sabe? Só não ganha dinheiro na América quem não quer. É isso mesmo. Quem for preguiçoso nem vem. Preguiçoso nem vem, mas não vem, não vem. É isso aí, cara. Esse é um dos meus, porque a galera vem aqui achando que é facinho e tal, tudo. Chega aqui, não consegue nem pagar nenhum aluguel direito. O que que acontece é isso? Aqui é barato as paradas, mas às vezes você não tem nem dinheiro pra pagar o aluguel. Nem dinheiro pra comprar um carro velho, rapaziada. Então, tipo, aí você viu o exemplo dele, chegou aqui, já chegou no mesmo dia trabalhando já, correndo atrás. Quem quer, consegue. Não adianta. Os Estados Unidos podem passar a dificuldade que for, inflação que for. sempre vai ter oportunidade pra quem quer trabalhar. Mas valeu, meu parceiro. Tamo junto demais. É nóis, hein? Espero que a dica do Digão tinha ajudado em alguma coisa, né? Sem você, eu acho que eu já tinha voltado pro Brasil. Que isso, meu parceiro. Legal demais, mano. Estamos aí. Tamo junto demais, ó. Pra contratar o serviço dele, tá aí embaixo aí. Só ligar que ele vai dar um de teia no seu carro, meu parceiro. É isso aí, ó. Julgação 100%. Selo Julius pra vocês. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.